Passou pra trás do mesmo jeito? Hoje não foi nenhuma! Não! Nenhuma! Uma agora e a outra agora de noite. Dá pra 10 horas. Não tomou nenhuma hoje mesmo. O que você falou? O que você falou? O que você falou? Da árvore aí? O que que tem? Caía tudo. Tava podrinha embaixo. Podrinha? Olha lá! Eu tô assim, acabadão, meu irmão. Né? Ai, meu Deus do céu! Eu vou... Eu vou também, eu vou também. Eles não dão remédio pra gente? Dão. Já fui em dois médicos, dois nem um dá o remédio. Deu, deu. Eu vou comprar. E pra comprar? E não é pra comprar? Eu vou comprar. Por que você já não falou aí? Pede o dinheiro pra Marina e vai comprar? Calma. O que que é isso? É manipulado, mano. Deixa pra segunda-feira. Segunda-feira eu recebo. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Sem aparelho não dá pra conversar com eles. Ele grita e não entende nada que você fala e grita. Não tem jeito. Sem aparelho não tem jeito. Ó, gente. É o seguinte. Dá uma olhada nisso daqui. Vocês lembram daquele pé que tava podre? Aquele pé de fruta que tinha aqui podre lá? Quem acompanha o canal aí sabe. Tinha um pezão de fruta podre aqui, ó. Agora... O que é isso que é pra mim tomar desse remédio, Caio? Três vezes por dia, não é? Qual remédio? Remédio que eu tô tomando. Esse leite sujo aí. Leite sujo. Não era três vezes que foi tomado esse remédio? Hoje você não tomou nenhuma. Uma. Então, mas não era três vezes? É. Era três vezes. Nós cortemos uma. Era passar pra duas. Passou pra três do mesmo jeito? Hoje não foi nenhuma. Não. Nenhuma. Agora e a outra agora de noite. Dá pra dez horas. Não tomou nenhuma hoje, né? Gente, vou virar a câmera aqui pra vocês dar uma olhada pra mim. Um pouquinho. Olha. Eu tô arrebentado mesmo, cara. Mas cortei, hein? Eu vou pôr isso aqui na geladeira e tomar de noite. Não. Vai tomar agora. É. Vai tomar agora. Esse... Essa madeira aqui. Na hora que eu tava cortando ela. Ela soltava um pó. Mas um pó ruim, cara. E eu respirei aquele pó. Um monte de veio. Veio na cara. No nariz. Mas eu comecei a espirrar. Mas espirrar igual um louco aqui agora. Nariz começou a escorrer. Espirrar. Escorrer. Olha só a grossura. Mas tá tudo podre aqui embaixo, ó. Era o pezinho que tava ali, ó. O pessoal que vê os vídeos aí já sabe já que tava meio que pra tirar esse pé. Ah, é hoje, ó. Tá trabalhando aí já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.